Novidade do primeiro dia de treinos do Corinthians. Essa semana não foi nenhum jogador, mas sim uma nova tecnologia que o clube está implementando que vai ajudar na recuperação física dos atletas. A gente tem algumas imagens para mostrar para vocês. É uma tecnologia inédita. O Corinthians é o primeiro a trazer para o Brasil. O Borussia Dortmund, da Alemanha, ficou famoso na internet por utilizar algo parecido. Um canhão lança a bola. O jogador precisa dominar e depois achar a luz e tocar a bola para onde a luz indica. Tudo muito moderno, muito legal, mas não é fácil. Trabalha bem a velocidade de raciocínio do jogador. E o Matheus Vital falou como foi utilizar essa tecnologia pela primeira vez. Se liga aí. O Corinthians trabalha com nada parecido, mas é bom para a gente. Faz com que a gente pense rápido no nosso cognitivo de trabalho. No jogo isso facilita para a gente. Quando a bola chega, a gente já sabe o que vai fazer. Pensa mais lá na frente do adversário. Mas foi a maior dificuldade, cara. Acho que é fazer a tabela aqui, né? Você receber a bola, fazer a tabela e depois ter que encaixar a bola no vermelho que aparecer ali. Acho que foi o mais difícil. O Cariri vai definir a escalação titular até amanhã. Hoje ele fez um treinamento. A novidade foi o zagueiro Marlon no lugar do Pedro Henrique. A única alteração.